E na segunda reportagem sobre a banana do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, a gente mostra a importância do trabalho em conjunto. Unidos, os produtores conquistaram contratos importantes, melhorando a remuneração. O caminhão da cooperativa retira as bananas na propriedade do cooperado. Miriam entrega até 45 caixas por semana. Ela prefere trabalhar nesse sistema pela garantia de renda. Você vende para uma pessoa que você tem certeza que vai receber, o seu produto sai de qualidade e você não tem preocupação em ficar procurando comprador. Toda semana só liga lá e as minas já mandam e a gente já corta. Cooperativas de agricultura familiar do Vale do Ribeira se uniram em montar uma estrutura para vender a banana e assim alcançar mercados que remuneram melhor. Unidos, os produtores conquistaram contratos importantes, como da alimentação escolar. A gente conseguiu atingir prefeituras maiores, vendas maiores, como a prefeitura de São Paulo e o Estado, que antes a gente fazia era uma competição entre cooperativas. A gente ia na chamada pública, teria que estar competindo uma contra a outra. E agora nós unimos com o Galpão em São Paulo para poder fazer a entrega. Nós custeia todos os custos rateados entre as duas cooperativas. É o produtor quem informa a quantidade de banana que tem para colher na semana. Estado ou prefeituras mandam uma prévia do pedido e a cooperativa programa a entrega. Quando vem a confirmação, a gente confirma o corte. Aí o produtor vai cortar a banana, embalar, nosso caminhão vai até a propriedade do agricultor fazer a retirada dos produtos, que vem até a sede da cooperativa, passa por um processo de crematização da banana, que é um processo de três dias. A cada 24 horas leva-se um gás a banana para ela chegar no ponto ideal nas escolas. O Vale do Ribeira fornece 25 mil caixas da fruta por semana para escolas municipais e estaduais de São Paulo e do Grande ABC. Todas são rastreadas. Hoje o produtor sabe para qual escola está indo a banana dele e se voltar, se tiver uma reclamação, ele sabe se é dele ou não. Isso agrega valor para o negócio. Agrega valor e dá uma segurança alimentar para todo mundo, porque você sabe que o produto está sendo bem tratado, bem manejado. Nas escolas, as bananas são servidas durante as refeições e fazem sucesso entre os estudantes. Os contratos com alimentação escolar melhoraram a renda do produtor rural, que passou a receber um valor justo pelo trabalho. A cooperativa paga em média R$ 38,00 pela caixa de banana. O atravessador não costuma pagar mais que R$ 8,00. A gente era explorado de todas as formas. Isso era explorado no preço, preço baixo. Meu pai chegou a vender banana R$ 1,50 a caixa no passado. E assim, caixas com 25, 30 quilos. Eu lembro que em uma fase, meu pai trabalhava muito e não conseguia ter nada. Meu pai hoje tem seu carro, sua moto, tem caminhão, comprou seu caminhãozinho para nós produzirmos o produto da roça. Então, é filho que estudou e ele pagou estudo. É filho que tirou habilitação e ele pagou a filha dele. Então, assim, você vê a vida do produtor melhorar dia a dia, a cada ano. A expectativa de permanecer no campo, ela só aumenta devido a gente trabalhar em cooperativa. Com o atravessador, eles ajudam a dia da gente. É aquele precinho. E quando, sei lá, teve um preço alto, um preço meio alto, quando eles falam que a gente ficou sabendo que subiu, eles já estavam aqui, abaixaram o preço da renda. Já já vem, sempre é baixo, ajudando a gente mais. É jogar trabalho fora. Jogar trabalho fora. E com a merenda escolar é um preço justo, com a cooperativa é um preço justo. É um preço justo e a gente trabalha sabendo que direto é aquele preço. Não dá para desvalorizar o trabalho do produtor? Não dá mesmo. Muito legal. Obrigada às pessoas que me ajudaram a fazer essa reportagem, principalmente a Aline, lá da cooperativa, que organizou tudo.